E aí, gurizada medonha, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo. E galera, comerciais são uma coisa que a maioria de nós não gostamos, né não? Mas o que aconteceria se nesses comerciais estivessem os nossos queridos super-heróis? Sem dúvidas ficariam bem mais interessantes, né não? Bom, pensando nisso, resolvemos fazer uma lista com os 5 melhores comerciais com super-heróis. Então vamos deixar de enrolação, sinta o dedo nesse like e vamos pro vídeo. O primeiro comercial é o resultado de uma parceria entre a Evan, que é uma marca francesa de água, e a Sony para anunciar o filme O Espetacular Homem-Aranha 2. E aí 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 O comercial a seguir mostra a disputa entre Hulk e Homem-Formiga por uma lata de Coca-Cola. Sério galera, é muito hilário, confere aí. Oh, você sim, mate. Desculpe, meio... Ei, minicampo, vem por cima! Deade-end. Não é ótimo. Ok, ok. Wow, você é um riso. Oh, você pobre, sad Hulk. Hold on. E é claro que a DC também não ficaria de fora do ramo dos comerciais de super-heróis e fez um em parceria com uma companhia aérea turca, que ficou bem legal mesmo. Dá uma olhada aí. E os heróis. Obrigado ao Lexcorp's contribuinte, Metropolis está agora aberto para o negócio de novo. Vem visitar a cidade de amanhã. Hoje. Não podemos esperar para você. Boa sua viajada agora no turquish airlines. As a airline que voa para mais países do que qualquer outro, a turquish airlines está feliz em anunciar um novo destino. Gotham City. A cidade que se tornou em cima do seu passado para se tornar um centro urbano. Obrigado a um grande grande graça de minha companhia, Wayne Enterprises, Gotham está sendo restaurado para sua própria glória. From the legendary Gotham Opera House, to the nightlife of the new Bowery, take a trip to a city that never stops. Discover why Gotham City is great again. And who knows, you may even catch a glimpse of a local celebrity. There's never been a better time to visit our great city. So book your flight now on Turkish Airlines. Em um comercial para a empresa Sky de internet de fibra ótica, Mercúrio aparece para mostrar que é mais rápido, usando os poderes de mutante de seus colegas para preparar um clima romântico para o seu encontro. What we need is a little speed. A cidade que se tornou em cima do seu encontro. Oh, 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 oh. ooh, oh, 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 oh. Oh! Come on, find it, come on, find it, oh, 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 oh. With it, baby, cause you're fine. Ooh. One, two, three, three. I was going to say what we need is sky fiber. It's even faster than you. E é claro que o anti-herói da Marvel mais fora do comum também não poderia ficar de mais fora dessa. Deadpool aparece nesse comercial mexicano de biscoitos de uma marca chamada Imperador. Mas é isso aí galera, mais um vídeo nosso chegou ao final, mas e aí cara, qual foi o comercial que você achou mais engraçado? Na minha opinião, sério, foi o comercial do Homem-Aranha BB, sério, aquele comercial é hilário, cara, pra mim eu acho que é o melhor sem dúvida. Mas e aí, achou que faltou aparecer algum outro comercial de super-heróis aqui? Pô cara, comenta aí, vai que a gente faz uma parte 2, né? Bom, se você curtiu o vídeo, dê seu like, seu favorito, que isso aí vai ajudar bastante mesmo. Se inscreva no canal se não for inscrito e é claro, nos siga nas redes sociais, como estão todos aqui na descrição. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e é tudo nosso galera. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fuuuui! E aí